Música Meu nome é Ica. Meu nome é Daniel. Meu nome é Carlos. Meu nome é Noel Messias. Meu nome é Isabel. A Voito, ela representa um conhecimento, ela representa um potencial de crescimento. Escolhi a Voito pela qualidade de ensino, por ser referência na minha universidade, e vi que a Voito pode agregar não só para a vida profissional, também quanto para a vida pessoal. Na universidade a gente tem uma bagagem teórica muito grande, e às vezes falta um pouco dessa parte prática, e que é aplicável no dia a dia do mercado. E eu acho que o curso conseguiu alcançar esse objetivo de conciliar o teórico e o prático. Fez com que eu visse que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque isso me fez crescer não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E não demorou nenhuma semana para eu ser contratado em uma empresa. A Voito tem três grandes significados na minha vida profissional. Ela representa a confiança, a esperança e a fonte de autoaprendizagem. Além do sucesso, eu quero trilhar uma carreira com propósito. Exatamente um propósito de gerar valor na vida das pessoas, de gerar valor na sociedade, de gerar valor na própria empresa. Eu acho que a Voito significou para mim uma direção na minha carreira. Foi uma experiência única. Desde então, nos sentimos mais seguros e preparados para impactar os nossos clientes. O treinamento online da Voito superou minhas expectativas. Conseguiram dividir, organizar o treinamento de uma forma objetiva, clara, com exemplos práticos, combinando com a teoria. Foi uma quebra de paradigma para mim. Foi o primeiro treinamento módulo online que fiz. E o pessoal está de parabéns. Forte abraço. E graças a isso, eu estou fazendo a diferença na vida de outras pessoas e de outras empresas. Obrigado. Obrigada, Voito. Obrigado, Voito.